Boletim TV Universo Olá, tudo bem? Sou Thaís Ribeiro e estou direto da central de jornalismo da TV Universo com as seguintes notícias. BR-101 é bloqueada por manifestantes. No final da manhã de hoje, a pista sentido Itaboraí da BR-101, na altura do Jardim Catarina, foi fechada por dezenas de pessoas. Os manifestantes incendiaram objetos, bloqueando completamente a pista por quase uma hora. O congestionamento chegou a quase 5 quilômetros. Segundo agentes da Polícia Rodoviária Federal, que estiveram no local junto com policiais militares, os manifestantes alegaram que o protesto seria por causa da morte de um mototaxista que ocorreu no bairro na noite anterior. A pista já foi liberada. Mas ainda por conta do protesto, moradores atearam fogo no DPO da Polícia Militar, que fica no Jardim Catarina. O corpo de bombeiros já foi acionado e até o momento não temos informações de presos e feridos na ação. Banalização da corrupção é ameaça à democracia, diz general. Em cerimônia de comemoração ao Exército, o general Eduardo Vilas Boas destacou que a violência, a banalização da corrupção e a impunidade são reais ameaças à democracia do país. Ainda segundo ele, isso pode prejudicar a estabilidade do Brasil e vê que o momento requer equilíbrio, conciliação, respeito, ponderação e muito trabalho. Pena para embriaguez ao volante aumenta. A Lei nº 13.546, de 2017, que ampliou as penas mínimas e máximas para condutores de veículo automotor, que provocar sob efeito de álcool ou outras drogas, acidentes de trânsito que resultarem em homicídio culposo, quando não há intenção de matar, ou lesão corporal grave ou gravíssima já entrou em vigor. Antes, a pena para homicídio culposo variava de dois a cinco anos. Com a mudança, ela aumenta para cinco e oito anos de prisão. Além disso, a lei também proíbe o motorista de obter permissão ou habilitação para dirigir veículos novamente. Já para a lesão corporal, a pena que variava de seis meses a dois anos de prisão, já para a lesão corporal, a pena que variava de seis meses a dois anos, agora foi ampliada para prisão de dois a cinco anos, incluindo também a possibilidade de suspensão ou perda do direito de dirigir. Vamos saber como ficam as temperaturas para a sua cidade hoje? Em Niterói, os termômetros podem chegar à mínima de 18 graus e à máxima de 29. São Gonçalo tem a mínima esperada de 17 e à máxima de 30. Itaboraí tem previsão mínima de 16 e máxima de 29 graus. Para o Rio de Janeiro, a mínima esperada é de 16 graus e à máxima de 31. Por conta do feriado de São Jorge no dia 23, excepcionalmente na segunda-feira não teremos a edição do Boletim TV Universo, mas você pode conferir também essa edição nas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até terça!